Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Se espalha o meu amor, será que chega aí? Se eu falo de amor, você consegue me ouvir dizer? Você consegue me ouvir? Oi, oi, oi. E aí, ó. Ó, devidamente trajado, estou indo para a academia dar um treininho, já, já. Mas antes, queria passar aqui para falar o seguinte. Já que a gente está falando de mudança de hábito, perda de peso, treino, enfim. Quero passar aqui para dar uma dica muito especial para você. Os meus amigos João e Marcos, que vocês já viram várias vezes aqui no meu Instagram. Principalmente ano passado, quando eu estava treinando muito, que eu marcava sempre treino híbrido. Então, eles estão fazendo um desafio de 30 dias. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês assistirem. Assista, porque vale muito a pena. E eu consegui um desconto muito especial para vocês. Mas eu quero que vocês assistam primeiro o vídeo, porque o vídeo está incrível, está super explicativo. E nada melhor do que eles para falarem do projeto deles. Eu posso falar porque eu já participei, já algumas vezes, né? Já estive no treino híbrido ano passado, então, quando vocês me vinham treinando sempre. Então, realmente, o negócio funciona, é muito bom. Então, presta atenção no vídeo a seguir. Te apresento a Batalha de Shapes. O plano desenhado para resetar seus hábitos pelos próximos 30 dias e iniciar sua jornada em busca do melhor corpo da sua vida. Sou Marcos Viana e eu vou transformar o seu corpo a partir de hoje. Você sente que está perdido já faz um tempo e percebeu que não consegue mais sair dessa mesmice? Então, começa me dando seu voto de confiança pelos próximos 30 dias. Mas, acredita em mim, eu e ele pensamos em cada detalhe desse planejamento. 5 ações, 31 dias seguidos, sem descanso, sem desculpas. Você contra o você de hoje, no meu time. Ação 1. Defina seu objetivo da forma correta. Ganhar massa magra ou perder gordura. Segundo. Garanta a vitória do seu dia nas primeiras horas. Caminhe para frente literalmente e entenda a virada de chave com o protocolo dos 10 mil passos, aprendendo algo novo e valioso em sua vida. E finalize sempre com uma ducha de água fria seu ritual. Essa será chamada a hora da vitória. Ponto 3. Faça 45 minutos de exercício com peso. A ideia é realmente entender como se puxar sem depender de ninguém. Quarto. Peze-se todo dia e tire uma foto de evolução todo domingo. Ponto 5. Comprometa-se 100% a sua dieta por 30 dias. Sem álcool, sem comer fora ou se permitir nada que não esteja em seu protocolo. Eu vou estar do seu lado por todo esse caminho. Eu já estou cansado da mesmice. E você? Então é isso. Para você que está cansado de ficar dando desculpa para você mesmo, que está cansado de ficar repetindo o mesmo ciclo vicioso, de não conseguir sair do lugar, de quer fazer diferente mas não consegue, esse é o momento. Eu consegui 15% de desconto, mas é só hoje para você que quer fazer parte desse desafio. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra, lá tem tudo explicando de como vai acontecer, tudo, 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 tudo bem explicadinho. E aí você toma a sua decisão. Lembrando que essa é uma oportunidade única. Então chega de dar desculpa para você mesmo. Clica aqui agora. Já descobre como que faz para fazer parte. Já fecha porque começa amanhã. Vai. Que um dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Durma muito bem Meu amor Quanta sorte É poder chegar Nessa vida Com você Deixa eu aproveitar também Para dar os parabéns para uma pessoa muito especial Muito especial A gente se conhece há muitos anos Já fizemos muitas coisas juntos Já trabalhamos juntos Mas a amizade sempre Esteve em primeiro lugar Hoje a gente não trabalha mais junto Mas Como eu disse A nossa amizade Ela é muito sólida Então meu amigo Pedro Mota Eu te desejo as melhores coisas desse mundo Que você continue sendo esse cara ímpar Esse amigo Esse parceiro Sou muito agradecido Por tudo que você já fez por mim Sou muito Feliz em poder dizer que Somos amigos Eu te desejo tudo de bom nesse dia Tenho certeza absoluta Que você está comemorando Muito Porque você merece Você gosta de comemorar Você é o cara que gosta De Comemorar a vida Então no seu dia Não seria diferente Então é isso Um beijo pra você Feliz aniversário E Já já a gente está junto Treino finalizado Graças a Deus E agora eu estou caminhando De volta pra casa Estava na academia do condomínio aqui Ah Tinha esquecido gente Como é bom Treinar Como é bom Se exercitar Como é bom Sentir movimento Nossa Muito bom É que a gente vai deixando de lado Vai deixando de lado E aí vai Vai colocando outras coisas na frente Quando vê A gente não consegue mais voltar A gente vai se perdendo Cada vez mais Isso acontece com a gente mesmo A gente vai se perdendo da gente É quando vê A gente nem sabe mais Quem é a gente Pra onde a gente tem que voltar Profundo né Mas enfim Era só pra dizer que eu treinei E que foi ótimo Foi muito bom Nem eu sabia que eu precisava Tanto voltar a treinar Fiquei um tempão na academia Porque Fiz um treininho mais devagar Muito tempo sem treinar Mas foi bom Foi ótimo Deixa eu falar outra coisa com vocês Tudo que eu escrevi nos stories Aí pra trás De ou você perde o medo Ou você perde a oportunidade É muito real Porque Eu quase perdi Uma grande oportunidade Por medo Que foi o Big Brother E eu não falo nem só De entrar pra ganhar Não Nem falo só do prêmio Óbvio O prêmio é incrível Tá marcado na história Do programa pra sempre É maravilhoso Como campeão Enfim E não só como campeão Como a trajetória Tô ofegando Tô ofegante Porque eu tô subindo Na ladeira aqui Mas Pensa comigo Quase Por muito pouco Por medo Eu não deixei de viver Essa experiência incrível E mesmo que eu não tivesse ganho Eu não ia saber como é Viver aquilo Só por conta do medo Então Com certeza é melhor perder o medo Do que perder a oportunidade Aí pessoal Aparecendo aqui Conforme prometido Pra trazer novidades Gente Sábado Dia 16 de março Eu vou estar aqui No salão Santucci Concept Para ministrar Um curso de auto Meninas Vocês também Tem 50% de desconto No combo das mechas Chama aí no link Do WhatsApp A gente vai deixar aí o arroba E aí vocês consultam os preços E os profissionais participantes Gente As vagas são limitadas Então você E a gente cresce Pouquinho a pouquinho Se espalha o meu amor Será que chega aí Se eu falo de amor Você consegue me ouvir dizer Você consegue me ouvir Você consegue me ouvir A gente vai ouvir A gente vai ouvir Amém. Amém. Gente, toda hora vocês me perguntam se eu tô usando o Mega pra dar volume no meu cabelo. E pasmem, eu não estou. É realmente meu cabelo. Olha quanto que ele tá cheio. Olha isso. E brilhoso, tá amor? Peraí. Ó. Isso porque ele tá ondulado, né? Tipo, se ele tivesse escovado, ele ia estar maior ainda. Ó, tá uma coisa bem... Leão. Só que o ré não tá assim à toa, né, meu amor? Ele tá assim porque eu tô cuidando muito, principalmente agora no pós-parto. Porque a mulherada tudo reclama que o cabelo cai. E eu não tô afim que isso aconteça comigo. Então eu cuido mesmo. Vocês viram aí eu penteando, passando levin, hidratei meu cabelo hoje, ó, pra ele ficar brilhoso. Só que não adianta só, né? Passar creme bom, usar um protetor térmico. Não adianta. A gente tem que fazer reposição de vitamina. A gente tem que suplementar. E pra isso eu conto com gummy. Que eu falo aqui direto com vocês sobre essa vitamina. Vou até tomar mais uma aqui. Eu já tomei as minhas hoje. Inclusive eu postei aí, vocês me perguntaram qual vitamina que eu tomo. Vocês me perguntam muito também sobre dicas pra evitar queda, capilar. E é isso aqui, ó, gente, ó. Duas gominhas dessa por dia e acabou. Hum, zero problema. A única coisa que você tem que tomar cuidado é pra não comer o pote inteiro. Porque, cara, é muito gostoso. E é legal isso porque é divertido. Você lembra. Você quer tomar as gominhas, sabe? Comer, né? Porque não é aquele comprimido chato, nem nada. Não é um shake, então... É muito gostoso, então. É uma forma divertida de você estar suplementando. Não fica aquela coisa chata, aquela obrigação, entendeu? Você realmente quer. E eu só acredito na Gummy. E só indico ela pra vocês porque realmente tem muita credibilidade no mercado. É uma marca super consolidada. Tem teste de eficácia. Então, realmente funciona. Não é lero-lero, tá? Não é papo furado. Porque eu sou aqui, ó, prova disso. E meu cabelo nunca foi tão cheio e tão saudável assim. Mesmo com tantas químicas que eu já tive. E olha que meu cabelo veio aí de uma jornada cheio de químicas, tá? Porque eu fiz transição capilar. O que Gummy foi essencial pra mim nessa fase de transição. Bom, porque é muito difícil fazer transição capilar. Quem fez ou tá fazendo vai me entender. Não é legal porque o seu cabelo embaixo tá liso, né? Fino. E aqui a raiz começa a ficar grande. Fica muito volumosa. Não é legal. Nem um pouco legal. Então, se você tá nessa fase de transição capilar. É essencial você fazer um uso de vitamina pro seu cabelo deslanchar e crescer, entendeu? Porque, minha filha, só no creminho não dá certo, não. E a Gummy é tão incrível que se você não ver resultado em 28 dias, eles devolvem seu dinheiro. Ou seja, não é papo furado mesmo. O negócio funciona. E dentro desse potinho aqui, ó, tem tudo que você precisa. Tem um complexo de vitaminas incríveis. Que, assim, vai ajudar muito o seu cabelo, a sua pele, a sua imunidade, as suas unhas. Então, ele é quatro em um, tá? Ele não é só pra cabelo, não. Ele é babadeiro. Então, é muito bom. E eu vou deixar aqui, no próximo Stories, promoção pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. E como estamos no mês da mulher e cabelo é algo super importante na vida de uma mulher. Mexe muito com a nossa autoestima. A Gummy preparou uma super oferta. Que nas compras de R$329, você ganha dois potes extra desse aqui, ó. Então, é tratamento pra vários meses, tá? Usando o cupom DIADAMULHER. Vou deixar aqui pra vocês anotadinho. Ah, e se você for pagar por Pix, você ainda ganha 10% de desconto. Ou se você quiser também parcelar no cartão de crédito, né? Pra facilitar a tua vida. Eles parcelam até seis vezes sem juros. Então, não tem desculpa, gente. Vou deixar aqui o link e o cupom pra vocês arrasarem aí. Beijão. Gente, tô aqui com o Gabrielzinho, ó. Dormindo. Papai e vovó foram malhar aqui do lado. E eu tô lembrando de um sonho muito engraçado que eu tive essa noite. Eu sonhei que o Gabriel era gêmeos. E aí eu tava cuidando de dois bebês igual ele. Gente, imagina. Cara, eu não sei como que mãe de gêmeos dá conta, tá? Porque deve ser babado o negócio. E aí eu sonhei que essa coisa linda aqui... Era em dose dupla. Sonhei que era dois. Imagina. E eu dando o peito pros dois, assim. Eu falei, ô meu Deus, que sonho mais doido. Sério. Se bem que você fosse dois, ia ser duas coisas gostosas, né mãe? Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai de céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Uh, nunca pensei Que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo o que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Tá, meu Deus, tá apagado Tá apagado, gente A pessoa tá fazendo cardio Olha o tanto que a gente já subiu de ladeira Olha Eita Nossa Gente, estão me perguntando se eu não gosto de roupas Eu gosto, porém eu não tenho Tô zoando Minhas roupas tá tudo no meu apartamento Lá no tatuapé E eu também não gosto mais delas Essa é a verdade Ou seja, eu tenho que fazer compras de roupa Ou seja, se você tá incomodado Eu aparecer com cinta Sutiã Ou alguma Ou a mesma roupa todos os dias Manda uma roupa pra cá pra mim Faz umas comprinhas e me manda Tá bom? Beijo E outra coisa Eu tô ficando só em casa Não tem como Eu vou ficar montada Não dá? Tô aqui, ó Com uma blusinha e um shortinho E aí a maioria das vezes Eu tô de pijama De cinta Porque tem que ficar de cinta Sutiã Não vou ficar montada Não dá Aí quando eu vou sair Eu coloco uma roupinha Gente, você fica do jeito que você quiser É, por que eu tô explicando isso também? Preguiça Preguiça Eu não tinha Não tinha Não tinha Negoçado Você tá filmando eu? Conta a história Eu vou falar Eu morava Eu morava aqui em São Paulo Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos Aí eu peguei o ônibus Pra ir pro metrô Aí eu Tô vendo aqui Um post sobre isso, né? Um cara assediando o outro Dentro do ônibus Aí eu tava aí Dentro do ônibus O cara veio Colou atrás de mim E ficou roçando Aí eu senti Naquele trem duro Aí eu falei assim Ó, Márcio Por que você não vai roçar no poste? E botei ele pra fora Porque naquela época Acontecia muito isso Mas aí não tinha Como filmar, né? E você é barraqueira Ainda bem, né? Não Porque se fosse outra Mais Tipo uma mulher Mais retraída Com medo, né? Não, cansava de mulher ficar chorando Não é E é porque você é pra frente De ficar Falando que foi assediada Coitada Até suja Eu não Eu botava pra descer no ônibus Falar Ah, bicha porra agora Essa porta que ele vai descer E botava no poste Pois é Pois é Pois é Não tinha informação, né? As mulheres Coitadas Não, não tinha Aqui hoje tem internet A internet tá ajudando muito É igual esse negócio de Pai, mãe Mãe não De pai, tio Avô Ficar Abusando das crianças Antigamente já existia essas coisas Só que não era falado E hoje na internet É bom que tem esses alertas É verdade Bora comer Bora E a Béuzinho tá aqui Ó, dormindo Que paris Bota o paris Donde te metiste todo este tiempo Ahora que estoy free como tempo Tírame la ui de los sentimientos Aunque sea pa pasar a verlos Cuéntame Tírame la ui de los sentimientos Até a ver Bota o paris